os senhores e senhoras tá aqui ó intercept com a fim instalou aqui o meus patrocinadores aqui o rafa daniel da rl motos e rafa instalou aqui para mim esse suporte afastador de alforje suporte de alforje rígido né da givente padrão giv dos meus queridos da serralheria rosarte gente Marcelo um beijo Marcelo Raposo um beijo beijo para todo mundo da rosarte serralheria e ela demorou mas tá aí ó e olha a gente olha o acabamento disso aqui ficou show de bola é bom vamo lá e hoje a gente vai bater papo de novo sobre xre300 Saara e vamos falar sobre esta moto e aí ele é dono de posto viu tá ali ó desmontada botou as carenagem para pintar 108 mil né e aí é dono de posto ali tá satisfeito a dizer que faz 30 por litro e já me comprovou diz que faz 30 por litro um beijo rafa até amanhã e aí pessoal hoje a gente vai bater um papo sobre um beijo rafa até amanhã hoje vamos bater um papo aí sobre opções e aí em relação a nova xre300 Saara vamos chamá-la de xre Saara não será esse o nome tá gente será um nome parecido próximo e eu já sei o nome mas vamos chamá-la de xre Saara eu vou dar algumas opções e justificar porque vocês nas lives vocês perguntam né eu sei que é uma dúvida muito genuína de vocês em relação a qual moto comprar se vale a pena aguardar a xre também eu vou dizer isso né se vale a pena aguardar a xre Saara ou se vale a pena comprar logo então eu vou dar aqui os cenários pra vocês avaliarem e aí vai depender muito da realidade de cada um tá gente não é regra isso que eu vou falar porque cada um que vai assistir vai ter uma realidade diferente do outro né uma necessidade uma realidade e aí cada um adequa aí a sua realidade pra poder entender se vale a pena comprar a xre Saara aguardar né lembrando que eu estou gravando este vídeo no dia 6 de outubro meu aniversário completei 45 anos e ainda não foi lançada a xre Saara então isso aqui é tem muita especulação né tudo que eu falar em relação a xre Saara tem especulação porque a moto não foi lançada e ainda está guardada sob sete chaves ou mais até mais chaves e é uma moto que tem lá seu sigilo sua confidencialidade e em respeito até a ronda do Brasil e ao time de marketing eu não vou vazar nenhum tipo de informação que eu tenho várias informações mas não vou fazer isso não vou não serei a pessoa que irá vazar estas informações mas garanto a vocês que a moto vai ser muito muito boa muito boa mesmo eu teria galera eu teria essa moto além de ser linda ela vai ser segura vai ser uma moto aí na pegada da xre mesmo ou seja uma moto de múltiplo propósito uma moto que você vai poder viajar vai poder rodar na cidade vai poder pegar aí um offzinho nada muito complexo como a xre 300 de hoje tá mesma coisa só que você vai ter uma moto atualizada uma moto aí e é o seguinte galera você que tá querendo uma xre saara e tá na dúvida se compra agora ou se espera primeira coisa que eu vou te falar faça a si mesmo as três perguntas do consumo consciente primeira coisa que você tem que fazer pra você entender se você realmente aguarda ou não primeira pergunta eu preciso dessa moto segunda pergunta eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter essa moto terceira pergunta eu preciso dessa moto agora essa última pergunta é matadora decisiva porque é a que acaba decidindo tudo porque se der não em qualquer uma dessas perguntas basta um não se a resposta for não bastando um não não compre tá então a última geralmente é a matadora você precisa dessa moto agora nesse momento se não se der não basta um não não compre não é o momento de comprar é o momento de observar de esperar de juntar grana ou de aguardar as oportunidades ou aguardar a própria chegada da moto pra você entender como é que é a moto qual a proposta o preço as vantagens as desvantagens o valor do seguro então o tempo é rei então em muitos casos e eu digo na maioria destas situações que eu estou citando o ideal é aguardar o tempo é rei principalmente pra quem tem paciência quem tem razão coloca razão à frente da emoção sempre vai se sair melhor porque nesse caso uma moto que ainda não foi lançada uma moto que é um lançamento a gente não tem como deduzir eu já sei mas infelizmente eu não posso falar pra vocês todos os detalhes o que eu já adiantei aqui pra vocês é que a moto vai ser muito legal vai ser muito interessante vocês viram que eu não joguei a moto pra cá porque seria irresponsável da minha parte jogar achando que beleza tem espaço eu vou jogar vai que dá alguma zerda o caminhão vem imprensa junto com esse carro então eu prefiro simplesmente não fazer eu não vou arriscar não é porque eu sou cagão abração entendeu simplesmente eu preservo eu me preservo e faço sempre a direção defensiva e aí continuando pessoal o tempo é rei o tempo vai fazer você ter uma noção de quanto será a moto se vale a pena se não vale então você vai ter uma percepção muito mais acertada se você aguardar tá se você tiver paciência essa é a minha primeira dica então a primeira dica é espere aguarde observe veja se é como será a moto quanto será a moto quanto será o seguro quanto será a manutenção todos esses detalhes e observe se isso se a moto chegando a XRE quando ela chegar porque ela vai chegar sim para os céticos sim essa moto ela está no forno tá ela está no forno ela vai sair sim tá ela não é cabeça de bacalhau a moto existe a moto sim ela será lançada então primeira dica aguarde e aí vamos para as outras nós temos aí eu vou citar algumas opções beleza e aí cada um entenda o que é melhor para si mas lembre-se nem todas as opções elas são motos trail e variados os preços né as ordens de orientação e sugestão não quer dizer ordem de importância tá eu posso falar uma moto ou outra mas não é por ordem de importância ou de prioridade a primeira que eu vou falar para vocês é a Lander né Yamaha Lander 250 XTZ 250 Lander uma moto aí confiável motor que a gente já conhece motor durável moto extremamente durável e confiável infelizmente acabamento porco a Yamaha pouco se importa moto que vem já de fábrica com problemas de acabamento na tampa do motor mais parte estética né infelizmente moto que enferruja enfim todas aquelas questões que eu já apresentei várias vezes mas o mais importante é que é uma moto confiável uma moto que a gente sabe que vai durar uma moto que a gente sabe que tem qualidade construtiva então o Lander 250 é uma excelente opção e em alguns lugares a Lander está sendo vendida 25 a 28 mil tá a variação é essa aí 25, 28 às vezes você consegue até por 25 em algumas promoções mas fica variando aí entre 25 e 28 mil reais aqui em Salvador está sendo vendida 28 mil reais ou seja é uma moto aí que está numa margem está caro não está barato mas ela está para o jogo comparado a uma XRE modelo antigo aqui em Salvador era vendida 37 mil reais sim amiguinhos ela era vendida a XRE Honda XRE 300 antiga era vendida a preço de BMW G310 GS que era vendida 38 mil e 500 ou seja ela era 1.500 mais barata do que uma BMW que dá 3 anos de garantia guinche limitado uma moto de 34 cavalos enquanto a XRE 300 moto de 25 cavalos era vendida 37 mil então quando você pega uma Lander no valor de 28 deixa eu abrir espaço aqui para o brother vai irmão tá aí galera como eu não sou eu estou também com a moto mas eu estou ainda me acostumando porque eu estou com esses alforges aqui afastadores de alforges é só cagaço mesmo mas não passa da distância do guidão tá é só costume mesmo eu estou indo devagarzinho também essa moto aqui é mais pesada né então a Lander é uma excelente opção para você segunda moto mas não por importância tá mas porque está no bolo também NH300 promoção aqui em Salvador por exemplo NH300 sendo vendida 24 mil e alguma coisa menos de 25 mil reais NH300 uma moto também de 25 cavalos mas ela é uma crossover ela não é uma trail puro sangue é uma moto crossover uma moto mais baixa uma moto bastante tecnológica confiável moto da Sim né taiwanesa Sim moto boa mesmo galera a gente sabe que as motos da Sim são muito confiáveis e a NH300 aí entrega boa potência torque legal dá pra viajar dá pra rodar na cidade com economia tá não dá pra fazer off-road leve não dá tá levinho levinho até dá porque o Bill eu lembro que o Bill ele usava a NH190 dele numa estrada de chão batido né então eu posso dizer que naquela situação que o Bill usava ele sempre indicou muito bem a NH190 dele e a NH300 é a mesma ciclística da NH190 então vou tomar como base o que o meu querido Bill Motoka apresentava quando ele tinha a NH190 dele então a NH300 é uma moto também muito interessante aí menos de 25 mil reais você compra uma depende muito da região tá aqui em Salvador tá menos de 25 mil reais Mega Motos meu patrocinador fazendo promoção nesse mês aí e eu não sei se o estoque ainda tem agora pra outubro mas até setembro tinha promoção então eu tô falando em outubro eu não sei se eles ainda estão em promoção tá mas NH300 aí motor de 25 cavalos vale a pena acabamento bom moto durável moto confiável também então muito legal vamos pra próxima essa é a polêmica Himalayan 411 Himalayan 411 é uma boa opção também pra uso urbano pra viagens moto que é feita pra off-road também claro que é uma moto pesadona é uma moto que tem muitos defeitos mas tem evoluído muito bem no decorrer dos anos é uma moto que não dá pra viajar com garupa é viagem solo a moto que pra uso urbano é muito boa também a Scrum é até melhor eu vou colocar a Himalayan e a Scrum no mesmo bolo quando eu falar Himalayan leia-se Scrum 411 também tem o mesmo powertrain a ciclística ela difere porque a Scrum ela tem uma roda aro 19 na frente que dá uma manobrabilidade ciclística muito mais interessante no meio urbano do que a Himalayan ela é muito mais ágil e ela é mais leve do que a Himalayan entre 10 a 15 quilos então é uma moto que também dá pra viajar mas sem garupa a Scrum e a Himalayan é uma moto também muito boa galera eu tenho a Himalayan posso falar pra vocês moto econômica a moto faz 30 km por litro na cidade é pesadona mas dá pra fazer um trampo aqui na trampo que eu digo deslocamento não pra trabalho tá gente Himalayan não é pra trabalho a manutenção é muito cara infelizmente Lander dá pra trabalhar mas Himalayan não dá não NH300 também não dá pra trabalhar não não recomendo a única que eu recomendo nesse bolo todo é a Lander pra trabalhar tá pra quem vai pro APP então Himalayan 411 é uma boa opção também uma pena que de todas é que tem a manutenção mais cara seguro não é tão cara assim é uma moto que não é visada pelos amigos do alheio diferente da Lander as duas NH300 Himalayan são boas opções pra quem não quer chamar muita atenção dos amigos do alheio seguro também é muito interessante Himalayan é uma moto que tem evoluído muito tem tido uma boa evolução a Royal eu já fiz um vídeo explicando da evolução da Himalayan é uma opção infelizmente aqui em Salvador está custando 28 mil reais preço de Lander e aí entre as duas eu prefiro a Lander tá entre Himalayan e Lander vai de Lander porque a Himalayan não era pra custar esse preço eu acho um absurdo mesmo a Himalayan tendo ABS nos dois canais sendo a moto mais confortável do que a Lander bem mais confortável tendo mais itens como a Aerokeep por exemplo a Himalayan é muito mais completa do que a Lander mas eu sempre irei de durabilidade a Lander a gente sabe que tem uma durabilidade e a Himalayan não a Himalayan tem melhorado a confiabilidade mas não tem a mesma durabilidade da Lander mas sim indico a Himalayan tá gente eu indico a Himalayan desde setembro de 2022 a Royal melhorou muito então sim eu estou indicando eu estou colocando a Himalayan também como opção pra quem quer quem não quer comprar uma XRE Saara então essas motos são interessantes eu vou colocar só mais uma porque vai que o teu orçamento encaixa que é a G310GS ela tá em promoção aí até o final do ano acredito que a BMW vai manter uma promoção aí ela tá custando se não me engano 35 mil reais aqui em Salvador ela tá 35 mil reais 3 anos de garantia 3 anos de guiche limitado moto completa em breve eu vou lançar um vídeo aí com uma crítica muito severa a essa moto meu querido João Vanderlei que é proprietário de uma tá com muitos problemas principalmente no acelerador eletrônico e esse vídeo vai ser um vídeo pra que a Motorrad resolva essa situação porque eu me sinto muito responsável por muitas pessoas que tem comprado essa moto tem indicado eu sim continuo indicando mas por uma questão de responsabilidade eu quero cobrar a Motorrad um posicionamento porque os problemas que o João Vanderlei tá tendo na moto são incompreensíveis porque ele já trocou algumas vezes de acelerador eletrônico e o problema não persiste mas em breve vocês vão saber desse vídeo vocês vão saber mais informações eu vou fazer um vídeo específico sobre isso tá bom? então G310 é a última opção quero pedir pra você deixar aí nos comentários qual dessas motos você compraria e qual que você indicaria deixa aí sua opinião ou se você esperaria pra comprar XR Saara beijo me segue lá no Instagram arroba Chico Sepúlveda beijão valeu Música